E aí pessoal do Youtube, aqui é o J-Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje é mais um vídeo de Batalha de Beyblade, da série Metal Fusion Mas hoje vai ser um pouquinho diferente Hoje eu trago essas duas Pegasus Certo? Para a batalha E elas são de uma coleção um pouco inusitada, né? Elas são versão Hasbro, mas são versão Tornado Versão Tornado aqui, que para quem não conhece, né? É uma versão que foi lançada pela Hasbro, onde as Beyblades tem essa parte de baixo bem alta Vocês podem ver aqui Elas não podem ser desmontadas, né? Não tem combo, né? Vou fazer combo E elas são bem diferentes, né? Nesse vídeo aqui, vamos fazer uma batalha aqui Dessas duas Pegasus Como ambas são Tornados e ambas são Pegasus Eu vou deixar uma nomenclatura aqui de Tornado Pegasus azul contra Tornado Pegasus preta Vou mostrar aqui um pouco para vocês em detalhes E além de elas serem Tornado, elas são conhecidas como Electro Electro Tornado Por que Electro Tornado? Como vocês podem ver aqui, né? Esse buraquinho aqui É aquele buraquinho que você tira aquele papelzinho, né? De pilha Então quer dizer Dependendo do impacto que a Beyblade toma Ela Solta luzinha Então Hoje teremos uma batalha entre essas duas Beyblades, né? Tornado Electro Ou Electro Tornado Eu não sei direito como falar Então deixa eu mostrar aqui para vocês A Pegasus Tornado azul Aqui como vocês podem ver E essa daqui Seria como eu poderia chamar sua Recolorna A Tornado Pegasus preta Aqui a parte de baixo Bem legal Então Chega de conversa E vamos para a batalha E vamos para a batalha E vamos para a batalha Se inscreva no canal. 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 E aí